Várias universidades de Ontário começaram a remover a localização dos cursos e outras informações nos seus websites. Trata-se de uma medida de segurança para evitar o assédio e os crimes de ódio nos campos. A iniciativa de retirar algumas informações das páginas públicas surge após um triplo esfaqueamento numa aula de estudos de género da Universidade de Waterloo, em junho, que a polícia descreveu como um ataque motivado pelo ódio. A escola retirou os locais das aulas e os nomes dos professores dos seus sites públicos após o esfaqueamento. Várias outras instituições pós-secundárias já seguiram o exemplo ou estão a considerar a medida. Em Toronto, a Universidade de York e a Universidade de Toronto decidiram retirar do domínio público os locais das salas de aula. Já a Universidade Metropolitana de Toronto faz questão de dizer que não divulga publicamente quaisquer informações sobre os horários das aulas.